Este grave acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira na PR-493, próxima à comunidade de Passo da Pedra. O condutor deste veículo Golf perdeu o controle de direção, saiu da pista e bateu forte no pinheiro, tendo percorrido cerca de 20 metros sem controle do carro até bater. Com a violência do impacto, o veículo Golf ficou destruído. Infelizmente, Darcy dos Santos Carneiros, 55 anos, pai do condutor do carro, morreu no local. O condutor e sua mãe também sofreram ferimentos graves, relatou o médico do SAMU, que realizou o atendimento, o doutor Gustavo Henrique. Na chegada, verificamos a presença de um veículo, já com um mecanismo de trauma de alta energia, detectamos que haviam três vítimas no local. Na abordagem inicial, verificamos que o passageiro dianteiro encontrava-se já em óbito e as duas outras vítimas estavam, em princípio, estáveis. O condutor do veículo já estava em estado grave, foi removido diretamente ao Hospital São Lucas, onde apresentava ali talvez uma alteração na parte abdominal. Havia a segunda vítima, passageira traseira, já estava um pouco melhor, apresentava também estabilidade hemodinâmica, com prováveis alterações ali apenas a parte óssea, sem risco de vida. O corpo de Darcy dos Santos Cardeiro foi recolhido ao IML de Pato Branco. As duas vítimas com ferimentos, conduzidas à casa hospitalar. Foi necessária intervenção do corpo de bombeiros para o desencarceramento das vítimas presa nas ferragens do veículo. Informações não oficiais apontam que o condutor pode ter sido acometido de mau súbito e perdido sentidos na direção do veículo que provocou o acidente.